Amigos, peço licença Pra nesses versos cantar Explicar o sofrimento De um homem apaixonado Sou um homem comprometido Mas não esqueço o instante Do amor de minha vida Que de mim está distante Amigos, peço licença Que me traz grande momento Meu pé, se você pudesse Pode enviar meu pensamento Saberia que é pra você Que eu canto neste momento São as boas criaturas Que amamos loucamente A sua imagem, mulher Nunca sai da minha mente Mas o amor é proibido Hoje o sinto é covardia Foi você, mulher querida Eu quero terminar do meu pensamento E eu quero teatro Eu quero teatro Eu quero teatro Eu quero teatro Legenda Adriana Zanotto